Marta Silva quebrou o silêncio após a morte do marido, Tony Lemos. O músico que foi encontrado morto no passado dia 13 de outubro, deixou dois filhos de uma anterior relação e estava à espera de um terceiro rebento, fruto da atual relação com Marta, que está a entrar no último trimestre da gestação. A viúva partiu na rede social Instagram uma imagem do marido, a preto e branco, a tocar guitarra, e escreveu na legenda a palavra, acreditar. Também Filipe Alemos, irmã de Tony e vocalista dos Santa Maria, o havia feito no passado dia 30 de outubro, através de um vídeo no Facebook da banda. Esta mensagem, como vocês devem compreender, é um bocadinho difícil, mas é sempre uma mensagem com esperança, já há alguns dias que eu queria ter feito mas, como vocês devem depreender, os dias também não têm sido fáceis, começa por dizer. Queria agradecer em primeiro lugar a todos vocês, as vossas mensagens de carinho, os vossos telefonemas, a todos os que estiveram presentes neste momento menos bom das nossas vidas, diz a artista. Apesar de visivelmente abalada, Filipe deixa uma mensagem de esperança a todos os fãs da banda, a caminhada dos Santa Maria vai continuar, desta vez com 5 caras existentes de forma física e uma sexta pessoa que estará connosco sempre em espírito. E a artista ainda surpreendeu os fãs com uma boa notícia, dia 6 de novembro vocês vão ter este nosso ninho, que já estava programado, desta vez, de uma forma ainda mais especial. Foi um tema composto pelo meu irmão, há já algum tempo, que nós gravámos durante o verão, e com uma participação muito especial. Espero que gostem da surpresa, vão existir muitas mais. É a nossa homenagem para o meu irmão, para o membro dos Santa Maria, para a pessoa fantástica que vocês conheceram e conhecem, um ser humano extraordinário, um grande herói, que finaliza. Antes de integrarem os Santa Maria, Tony e Marlene, N. R, nome verdadeiro de Filipe, formaram um duo, Tony e Marlene, e chegaram a editar alguns álbuns. Em 1998, os dois integram o grupo Santa Maria, onde brilharam ao lado de Luís Marante, Francisca Cunha, Lucas Júnior e Maria João Valente, com o It, Eu Sei, Tu És. E aí, a gente vai mostrar que ele não gostou do nosso, antes que ele ple teh祸, E aí, porque provoca o seu papel do que Duasief Juvem Geral porque na contaminada. Obrigado.